A gente não me vê que é uma doença de deficiência mora-se-strogo, com o Papa Francisco e a Dala Neném. A gente não se vê que é a capital de Nacono, que é a nossa doença católica, mas não católica. Também a gente não se vê que a história de um país no Timor-Leste, a gente não se vê que o Papa Francisco não se vê que o Papa João Paulo II, no Visita Timor-Leste e atinam reunida a Tuxia, o Alulure, Sinsia e a Nebe Timor-Leste, se sai a Nessã, província e da Hússia, Indonésia. O loro importante é que é a nossa doença católica, no non-católica, entusiasmo, o Papa Sê-Liu, ou de retambém São José Amo Papa. Não é que a gente não se vê que é uma doença de deficiência, não se vê que a gente não se vê que a idade avançada não se vê que o Papa Francisco. Sarani será nem mais o posto administrativo baguia o município balcão. Também é ali aleijado, mas Sarani é uma cidade de primeiro comidão, então aproveita o Papa e a mãe para aproveitar e ver que a gente não se vê que o Papa é. Lá é a batida, mas que a gente sente o loro manos, mas é a graça boa. A graça não é que a gente não se vê que a gente não se vê. A motivação é a minha irmã, a minha cara que a mãe, sim, o que a gente não se vê que o Papa, dizia que a gente não se vê que o primeiro chão Agora a mãe, que a gente是啊, mas ela passa a mim com muito importante, mas for a gente, depois da gente para nós porque a gente nunca mora, porque é Steubella está na pera. A mãe fala que a mãe tem feito 90 anos, ou agora tínhamos, mas por menos o tempo, as hepatiteoma são everybody, a criança inventou a gente. O santo é a nossa força, e a nossa força é a nossa casa, e a nossa vida é a nossa vida, mas a nossa vida é a nossa vida. O santo é a nossa vida, e a nossa vida é a nossa vida.